Voltou? Ai Galera, detalhe, eu tô aqui ó, na parte Se eu botar aqui ó, vai mudar aqui Vai aparecer todos os jogos No formato da capa, né? Porque antigamente vinha em CD, né? Aí ó, como é legal, ó, tá vendo? Ó o do Crash aí, ó 3 Extreme, ó, Dave Meer, ó Aparece a capa, ó Ó o Twisted Metal que eu falei, ó o Super Filter Então você aí que é um garotinho Que a sua mãe não teve condição de comprar um PC Game Ou um console do Playstation 5 O Nintendo Ou um Xbox Series S ou X E tem só uma TVzinha dessa dando sopa Então tá aí uma dica pra você tirar leite de pedra E matar seu verme Jogando os joguinhos antigos do Playstation 1 Vamos tá ao Crash, ó Aí O cara, por que que tu não deixa assim? Ou assim? Porque galera, a TV tem limite Então eu quero deixar ela mais